Olha aqui, olha o chapéuzinho azul Chapéuzinho azul As duas bonecas da trilha Calacão, calacão Eu fui obrigado A dancinha da garrafa, papai A dancinha da garrafa Olha, olha, olha o cheleco Olha, olha o motoboy Ah, o motoboy que veio pegar peça lá pro do Zé Ah, é de que pista Olha, vê se não parece o chapéuzinho azul Aí pessoal, óculos embaçados Parado na trilha Tamo com um poblemão aqui Por um pobremão Vamos ver E ai que não amiga que tem um caído lá Quem é que vem agora? Vai Olha o pau Aêêêêê E ai, paciara Hoje a trilha está especial. Abre para o Tércio, vou gravar depois. Abre para o Tércio, vou gravar depois. Não estou acelerando, burro. Engatar a marcha ajuda. Engatar a marcha ajuda. Agora engatou! Porra, cara, eu tava tudo cansado de o Rafael puxando a trilha lá, ó! Tivemos que parar, bicho! Não, eu tinha que fazer aqui que tá me encerrado por todos! Eu tenho que fazer essa moto! Olha o tamanho da minha moto! Cheguei aqui na nossa, meu amigo! O que que o Rafael faz? Parou no meu paranço! Tô mentindo, cara! Não, é verdade! Ficamos caras! Ficamos meia hora no taba amaral porque o Rafael parou! Não, a gente vai me encerrado na nossa! O Rafael tá me encerrado! Não, não, não! Eu quero puxar a mão do outro! Puxar a mão é pior que eu não existe! Tá, então agora eu vou puxar a trilha! Eu vou puxar a trilha! Puxa a trilha! Rapaz, você vai na casa! Tá bom? Ah, Feliz Natal pra vocês aí! E vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau!